O PDV representa muito amor nesse mundo, muito, né? Muito amor que a gente dá pro Marcos do Intoxianismo, do Peter Doider, a gente ama eles. Que engraçado como a gente dá amor e recebe processo, né? Não faz sentido essa lógica na minha cabeça. É, mano, a gente é romântico, só que eles não entendem o nosso romance. Eles não correspondem. A gente é o tipo de romântico que chega em casa bêbado e bate na esposa como uma forma de demonstrar amor. Por isso que a gente recebe processo. Continuando, CB. Oi, bem-vindos a mais um episódio do PDV Podcast. E hoje, nesse episódio apaixonante, eu diria, eu tô aqui com o último romântico desse Brasil, Phil. Phil? Nossa, muito obrigado por esse título maravilhoso de... É isso. E com um arrebatador de novinha, né? O terror do baile... Ida. Olá a todos, de acordo com eles, o baile da terceira idade, de acordo com esses dois desgraçados aí. Mas é, mas eu tenho que contestar o título do Phil. Eu? Por quê? Porque eu sou o último romântico? Porque você não é romântico. Ush! Já teve um romance comigo pra dizer se eu sou romântico ou não? Já namoro comigo? Não, só já, cara. Sua atitude geral me condena. Ah, mas e daí? Você acha que eu trato você da mesma forma que eu trato alguém que eu gosto? Oi? Sim. Ah, tá, entendi. Pode falar. Com ódio gratuito. Porque essa é a sua atitude com a vida, né, Phil? É, eu sou romântico. Vocês não sabem, velho. Se eu chego de negocinho aí, mano, vocês não sabem. Eu sou uma pessoa de múltiplas faces. Vocês não vejam essa merda que eu já meti por causa disso. Eu sou o próprio fragmentado, mano. Entendi, entendi. A gente nunca vai saber quem é o verdadeiro Phil. É, mano. Nunca, mano. Phil é a segunda versão de Fernando Pessoa, porra. É o Sam, mano. Sabia? Faz um poema, então. Sabia saber que ele... Echiro Oda. Não conheço, cara. Esse daí é uma das minhas faces. É uma das minhas faces. Entendi. É. O... Qual o nome? O Samu Tezuka também é uma das minhas faces. Conseguindo, CB, tá bom? A gente vai dormir e o cara começa a escrever o Amplice no sigilo, assim. Mas como vocês já puderam perceber por esse início aqui, o episódio de hoje vai ser sobre romances. Oh, que fofo. Ah, que lindo, que lindo. Nem é dia dos namorados, nem nada. É só a gente... Não, é só que a gente não tem criatividade. É assim, é um romance. Só uma dica por falar. É dica do que tá por vir no PDV esse mês. Ah, é verdade. A gente tá começando assim, fofinho. Daqui a pouco é depressão, luto e por aí, velho. Especialmente pra mim, velho. Esse daí, quem mais afeta sou eu. Aqui nós vamos ter dois exemplos disso esse mês. Dois extremos do espectro. Engraçado como os dois ficam no meio do aniversário do PDV FazCast, né? Isso passa bem a vibe. Pra você ver o que o PDV representa, né, mano? Demais. O PDV representa muito amor nesse mundo. Muito amor que a gente dá pro Marcos do Intoxianismo, do Peter Doider. É, a gente ama eles. Que engraçado como a gente dá amor e recebe processo, né? Não faz sentido essa lógica na minha cabeça. É, mano. A gente é romântico, só que eles não entendem o nosso romance. Eles não correspondem. A gente é o tipo de romântico que chega em casa bêbado e bate na esposa como uma forma de demonstrar amor. Por isso que a gente recebe processo. Continuando, CB. Continuando. Mas, cara... Se você quer corte, você quer corte, ó. Mano, eu não sei como editar... Mas aí você estragou o corte falando. Mano, eu não sei como editar essa josta. Vixi. Bom, prosseguimos, prosseguimos. Mas queria começar de prática perguntando qual a relação de vocês com animes de romance. Vocês consomem muito, consomem pouco? Nem consumo, cara, sabe? Não consome? Eu nunca vi um na minha vida, sabe? Cara, mas você não viu aquele tal de... Como é que se chama? Não era shigatsu ou alguma coisa? Shin Megami Tensei? É, Shin Megami Tensei, exatamente. Ah, mas aí caiu um problema que não é romance, né? É desgraça mesmo. É uma porra esse jogo. Pergunta como eu sei. Cara, mas eu vi um esses dias que não era muito romântico, não. Chamava... Era de um menino que toca piano, uma menina que toca violino, acho. Ou escaleta também. Cara, eu acho que eu... Escaleta também, caramba. Ela tá lentosa, né, essa menina? Porra. Coração forte, né? Não sei, não sei. Não sei do que você... Ah, não, mano. Assim você me deixa o coração partido. Não, é entancado. Eu vi isso. Eu vi isso. Nossa, vocês destruíram o meu coração, mano. Que isso. Impressionante. Desse jeito a gente já tá estivando. Eu fui escocês, né? Ah, caiu... Caiu uma lagrimazinha aqui, mano. Caiu uma lagrimazinha. Pois é. Vocês querem chegar no assunto assim logo de cara chegados? Ah, não. Só uma introduçãozinha. Assim, só. Assim, eu... Porque o filme foi meio vago, mas pelo menos pra mim... Eu não vejo muito. Eu leio muito mangá de romance agora. Eu leio pra minha prateleira agora. Mas que eu devia, na real. Eu já falei, acho que em algum pergunteiro, que eu adoro um romancinho xarope. O xarope. Acho que os romances e o xarope são os melhores. Assim, tem um linear em que o xarope engrossa tanto que não sai mais da garrafa e não é bom se eu usar, mas... Tem um nível de xarope, assim, que... Dá uma vontade de se dar um tiro, às vezes, lendo, mas é bom. Sou da pop. Sou da pop. Sou da pop é xaropão, velho. Nossa, muito xarope. Oh, mas é lindo aquele anime. Não, é lindo, mas é do tipo que a menina tropeça no amor da vida dela no corredor da escola do segundo colegial. Ai, graças a Deus, mano. Nossa, é lindo aquele anime, mano. Mas sem reclamações. É porque... Anime de romance ajuda você a se distra... Ao mesmo tempo que te lembra da sua situação na vida, te ajuda a te distrair dela. Alenação dessa vida. Caralho, outra pergunta que eu tinha pra vocês era como tá a vida amorosa de vocês, mas acho que a gente pode deixar isso pra outro dia. Tô puto barra triste que eu tive que abandonar dois planos. Porque já é o acontecimento da vida. Tá, vamos deixar pra outro dia. Meu Deus do céu. Aniversário do PDF Pro Max. O Phil e o CB ficaram ouvindo, eu falei isso muito hoje. Mas é, eu tô feliz e tô triste ao mesmo tempo. Tô meio puto também. Sou foco, sou foco. É, vou chorar. Eu? Mano, eu amo. Eu, eu amo romance. Eu amo romance. Especialmente em romance de estilo japonês, velho. Porque, sério. Tem até uma distinção muito forte entre um romance hollywoodiano e um romance japonês, tá ligado? E, cara, pra mim, romance japonês. Perfeição. Haruki Murakami. Perfeição. Animes. Perfeição. Depende do anime. Tem romance cagado e tem romance que, assim, eu não sei, sei lá, eu não vejo muito, eu não aguento romance ocidental, honestamente, de hollywood. Eu não vejo nenhum. E anime, tá, tanto um pouco mais, né? O problema que eu tenho, anime, por pura natureza, tende a demorar um pouco mais pra desenvolver. Tipo, toma mais tempo pra dar uma desenvolvida. Então, 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 se você não gosta de demorar pra desenvolver, assiste Kim No Suiz outra metade. Não, você tá entendendo. Eu gosto que demore um pouco pra desenvolver. O problema é que, às vezes, eles demoram até demais. O famoso caso, tipo, de 300 episódios e os personagens ficarem juntos. Eles só querem dar um sopo em cada um. É que me dá uma preguiça, assim, tipo, o drama coreano, sabe? Que é, tipo, sei lá, no quinto episódio, eles encostam as mãos, sabe? E aquele irmão fica, tipo, uau. Aí você vai assistir Elite na Netflix, é a página do p*** nos primeiros 20 minutos. Meu Deus, o cara meteu a palavra proibida aí, mano. Puta, que, mano. Era uma vez engajamento, fodeu. É que uma coisa é falar uma palavra grande, né, mano? O famoso palavrão. Mas outra coisa é você meter o... É bom. Desculpa, desculpa, eu não falei... Era só falar o famoso hub. O famoso hub, nossa, cara. Não tem jeito de falar, só de que o nosso querido editor vai ter o cuidado de tacar um bip na minha fã. Ah, eu vou, né? Agora eu vou ter que marcar, bom. Mas o que eu tava falando, cara... Kim no suizou tabetai, cara. Kim no suizou tabetai, cara. Mano, esse romance é perfeito, mano. Tipo, a melhor parte é que vocês tão falando, não, enrolação, enrolação. E tal, assim, papo. Mas, cara... Ele consegue ser um romance, assim... Tão romancezão japonês. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser tão diferente, tá ligado? Porque o protagonista não é um total otário, tá ligado? Nossa. Por isso ele é infinitamente melhor que Nisekoi. Nossa, repete o nome aí. Só por causa disso, ele é infinitamente melhor que Nisekoi. Ah, não. Nisekoi, não. A gente ainda vai chegar nessa parte, né? Mas, não, não. Mas essa é a parte que eu gosto muito sobre Kim... Tipo, mano, na minha opinião, Kim no suizou tabetai era pra ser o anime que chegava... Mano, chegar perto da perfeição, tá ligado? De um anime, tá ligado? Só que o único problema é a cena pós-crédito. Eu já comentei isso várias vezes. Que aquela cena pós-crédito estragou o anime. Uma nota parecida. Só pra descrever, caso alguém não saiba inglês, Fiquei provável, porque conheci o nosso público. E, tipo, os cortes que pra mim... Eu faço, tipo, num estilo meio súpla. Português me trata com inglês, porque é já mesmo inglês pra botar aquela porra. Tipo, Kim no suizou tabetai é... I'm going to eat your pancreas, se não tô enganado. É... Tradução literal, e eu acho que foi traduzido como isso também. Eu quero comercial pancreas. Não tem no Netflix isso aí? Ah, não sei. A tradução seria essa, então acho que adaptaram como isso mesmo. Mas aí eu... Vou pesquisar depois. Assim, Nisekoi... Caralho, o cara nem deixou a pergunta. Não, só vou botar uma... Eu tô indo bem rápido. O principal problema que eu tenho com Nisekoi não é nem o final. É o epílogo. O epílogo que fudeu Nisekoi pra mim. Sempre o pós-créditos. Não, o que fudeu Nisekoi pra mim é ter sempre as mesmas piadas, ter sempre as mesmas cenas idênticas do, tipo, do... Do Itigo. É, tipo, qual o nome do cara? É, isso aí. Do Uraco, tipo, quase conseguindo, só que no final acontece alguma coisa, tipo, muito besta que aí ele não consegue, tá ligado? Coisas de... Coisas de, tipo, ah, não, eles tão quase se beijando. Só que aí aparece uma pessoa pra... Não, então, esse é o negócio que foi me desgastando muito durante a obra. Mas aqui é sério. Se o final tivesse acabado onde ele acabou, eu ia ficar, tipo, meio... Meio merda. Mas tá bom, vai. Eu engulo. Aí veio o epílogo. Eu ia falar, ah, não. Não, 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 não dá, não dá. É, eu tô prometendo há séculos terminar de ler Nisekoi pra eu discutir esse final com o Ida, mas eu sou um vagabundo. Acho que nem precisa, amigo. Eu preciso discutir com alguém esse final, velho. Nossa, cara, mas eu já tentei voltar a ler Nisekoi várias vezes, só que, mano, é intancável, cara. Isso aqui é foda. Eu vou falar mais de Nisekoi, velho. Tem, tipo, Nisekoi, tem uns capítulos... Tem muito capítulos massivos, passantes mesmo. É que eu li tudo de uma vez só porque eu tava num período que Nisekoi batia bem comigo, tá ligado? Mas, tipo, é massantes. Aí tem, tipo, tem uns capítulos no meio disso aí que são bons mesmo. Aí eles meio que se dão força pra seguir até o próximo. É a famosa Shonen Jump escravizando os mangakás e não deixando eles terminar a obra que eles querem ir, tipo, virando só a mesma coisa toda hora, pô. O importante é fazer dinheiro sempre, velho. É, sim, graças a Deus. A autora de Demon Slayer, que diz que tá acabando, já deve ter recebido umas 5 ameaças de morte, deixando em Jumbo. Porque, cara, vai ter que render 12 temporadas no mínimo, entendeu? Imagina, imagina não ter um Shonen famoso durante 10 anos. É, então. Ou 20, independente se você viu uma pista. A gente tem 20 anos? Eu acho que vai fazer 30, não vai? Não. É, não, tem o quê? 22 anos. 23 anos agora. 23? Meu Deus. Começou, acho que se engano, em 1999. Mano, mas... Mas Kim no Suizo, Tabetai. Cagou pra mim, beleza. Não, eu caguei, porque eu tô tentando tornar isso. Não, apresenta agora essa porra. Desiste desse podcast também, tchau. Brincadeira, brincadeira. Não, mano, porque, cara, o anime perfeito, tá ligado? Tipo, cara, eu acho que tem uma mescla perfeita de, tipo, mano, ter uma maturidade do protagonista e, mano, ter um romance fofinho, tá ligado? Mano, assistindo aquele anime, eu viro, tipo, mano, uma garotinha, tá ligado? E toda vez que o protagonista faz, sei lá, um negócio muito, assim, tipo, você fica, caraca, isso foi muito fofo, eu fico muito lá. Eu com comissão. Nossa, mano. Não, é que, mano, especificamente, tem uma cena nesse anime, no nosso exotamento, tá ligado? Que, tipo, mano, que, sei lá, acho que a mina dorme no sofá ou no chão ou sei lá o que acontece e aí, tipo, ele... O cara vai cobrir ela. Não, não, só que aí ele pega ela e ela, tipo, coloca na cama, assim, tá ligado? Ah, mano, sei lá. E você ficou o caderninho dele... Foi fofinho, foi... O foda é que nessa situação a pessoa tem que dormir muito pesado pra não acordar no transporte. Mano, mas foi fofinho. Esse comentário do CB quebrou as pernas e pareceu muito ridículo. Mas é fofinho, cara. Dentro do contexto da cena... Não, não, tô diminuindo aqui, mas eu sou igualzinho. Tem uma cena parecida em Given, cara, que eu fiquei, tipo, babando, assim. Mas depois tem uma cena de uma palavra que eu não posso falar aqui, mas... É... Enfim. Filme de Given, depois assistam, ou não? Ah, Filme de Given. Ups. Mas... Cara, eu até concordaria que esse anime aí que você falou é o melhor romance do século. Se não existisse Darling in the Friends. Não, não. Cara, simplesmente o melhor romance, velho. A mina completamente abusiva, o cara completamente patético, e ela de quatro pra ele num robô gigante que depois vira um espaço na nave. Amiga de infância, aí tem tudo, né? Amiga de infância que perde. Ah... Ah, não, sim, sim. O amigo dessa amiga de infância que também é gado por ela, mas ela só liga pro personagem principal, que é um banana. Só tem... Mano, não. O último... O único romance chocante e que, tipo, é bom de se você veio por uma perspectiva estranha, é o romance da... Qual o nome? Da Kawaii. Cororou isso, Cororou. Mas da Cororou, aquele negócio é muito, mano, mindblow, velho. Cororou é a loirinha lá? É, é de cabelo branco lá. Ah, aqui consegue... Aqui consegue concluir uma meiose. Ah. 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 É, não, aquela cena é, tipo, mano, boa, chocante, chocante, mano. Bolado, bolado. Não, mas eu acho que não tem como falar de romance sem citar E.T., né? O que seria do romance sem o E.T., não é mesmo? Ah, você vai falar o quê sobre E.T., tá ligado? Cara, o que seria o E.T. está calmo? Depende. Não, é que eu odeio E.T. do fundo do meu coração, cara, desculpa. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio antigo, mas é que E.T. é o limbo, que não é nem putaria e nem romance direito, cara. Depende, assim, pra mim depende de como é aplicado, onde é aplicado. E, tipo, depende muito, tá ligado? Se é muito gratuito e é meio merda, mas, tipo, se o anime se propõe a isso ou se faz sentido no contexto, eu acho que pra mim tá ok. Eu acho que tem alguns que fazem sentido, tipo, raras exceções, mas é... ou talvez esteja mal acostumado mesmo, mas tem bastante preconceito com E.T. E até um pouco com romance, porque geralmente eu vejo o clichêzão, aí... não é ficar nessa vez sempre a mesma coisa, mas... Eu também tenho muita experiência em romance, eu tô só apresentando isso aqui, porque faz cinco semanas que eu não apresento nada. Mas, tamo no nono programa. Não joga na minha cara, vai. O cara ficou nove episódios sem aparecer, mano. Ninguém é defesa, eu não ganho pra tá aqui. Ah, e a gente ganha, a gente dita também essa porra. Ah, opções, amigo, opções. Mano, ah, mas eu discordo, cara. Eu discorde. Mano, é que eu acho que, mano, é porque a gente tem, tipo, automaticamente um grande preconceito, porque putaria é um tabu. Tá ligado? E, tipo, aí você vê uma putaria em algum, sei lá, anime, mangá, você fala, caraca, putaria. Mas, tipo, eu acho que, tipo, da mesma forma que existem os clichês de romance, tá ligado? Isso também é um clichê de romance, só que, tipo, de um certo nicho, assim, tá ligado? Só que, tipo, por, por, mano, por a gente ser um negócio, assim, mais tabu, tá ligado? Um negócio mais marginalizado. Não são clichês que, tipo, se desenvolveram tanto quanto são clichês de romance normal. É, é que nem, é que nem eu falei, pra mim depende muito do contexto e de como é feito. Porque, sei lá, eu não vi Dress of Darn, mas eu creio que Dress of Darn faz mais sentido. Porque, sei lá, num negócio estar relativamente sério, aí tem episódio de praia lá no meio do atoramento, sabe? Nossa, eu tenho traumas de episódio de praia por causa de... Caralho, esqueci o nome do anime. Aquele com nome gigantesco do cara manipulador lá. Ah, o... Ah, tá, acho que sei o que é. O Riddle of a Healer. Não, esse aí já, esse aí não, esse aí já é proposta, já é bizarra. Achei, achei. Yokozujutsu Rikoshi Shouki no Kiyoshitsu é esse. Nossa, é total, sei. Tem o título em inglês? Sim, sim. Qual que é o anime que é isso? É, o apelido do anime é Yujutsu, não lembro o nome em inglês. Mas, cara, a história tá seguindo, tipo, bonitinha, assim, tipo, o plano do cara tá em andamento. Aí, do nada, episódio de praia e personagem de biquíni, do nada. É isso que me quebra em ti, velho, tipo, já... Não, 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 calmo, 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 não. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Tô indo com você. Tô com você. Não, primeiramente, episódio de praia, episódio de praia. Porque o anime tem um episódio de praia, não, estranhamente, é por doente. Não, ah, Classroom of the Elite, tá. Isso, isso. Segundo, segundo. Normalmente, o episódio de praia, na obra original, não costuma tá encaixado onde que tá. É só os produtores do anime falam. Olham pro anime e pensam, hum, esse anime tá precisando de alguma coisa. É um episódio de praia pra ele ficar perfeito, assim. Ah, eles encaixam... Esse anime tá precisando me dar umas figuras de personagem de navidade de biquíni, cara. É disso que o anime precisa. Aí, eles colocam um episódio de praia, tipo, num lugar ultra-awake. Não faz sentido com a história original. Mas, tipo, no mangá costuma ser diferente, tá ligado? Ah, sim, sim. Aí, eu acho que você está julgando por ignorância. Nossa, me chama de burro aqui. Não, não. Mas, tipo, só voltando rapidinho. Cara, o meu problema com it é que, geralmente, é um bagulho... Tipo, acho que existe animes que podem ficar muito bons e existem muitas formas boas de fazer it. Só que o que acontece em 80% dos animes é que é um bagulho tão manjado. Tão, tipo, sei lá, bate um vento, levanta a saia da menina. Que, tipo, sei lá, fica uma hora que fica tão manjado e chega um ponto que fica nojento. Ou talvez seja meu trauma de prison school batendo, porque prison school é horroroso. Mano, eu discordo, eu discordo, eu discordo. Eu estou aqui para fazer o advogado do diabo. Mesmo que eu não goste de it, tá ligado? Não, está foda, tá ligado? Porque tem o cara que é contra, eu sou, tipo, o seu isentão falando depende do contexto e tem o fio defendendo. Não, assim, eu não sou contra it. Eu acho que o jeito que eu achei brigado... Não, eu não sou contra. Eu só odeio com todo o meu âmago. Eu odeio todo mundo que gosta também. Mas, assim, não sou contra. Longe de mim. Exatamente. Eu estou todo mundo no mesmo barco, praticamente. A gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Mano, eu acho que... Mano, eu acho que se uma pessoa boa, que escreve bem... Pega as mãos, tipo, e faz um hit, tá ligado? Tipo, se ele dá um contexto certo das cenas, tá ligado? E, tipo, cria um clima certo, tá ligado? Cria uma atenção certa para aquela cena, para que certas coisas acontecerem, tá ligado? Acho que tem muito potencial de ficar bom para caralho, tá ligado? É exatamente isso que eu falei. Não, mano, tipo... Por exemplo, mano... O Haruki Murakami, tá ligado? Ele é um escritor. Mas é um escritor de romance. E, tipo, mano, ele gosta muito de, tipo, colocar cenas de sexo pesado, tá ligado? Mas, tipo... Mas, tipo, assim, se fosse um mangá... Mano, talvez fosse considerado um hit, tá ligado? Mas, tipo, mano, as cenas têm um sentido, têm um contexto, têm um propósito. Ah, sim, é, tipo, Perfect Blue. Tipo, tem cena de sexo, mas não sexo, porque, tipo, é um bagulho para... Enfim, tipo, faz sentido dentro daquela cena, tá ligado? Mano, mano... E também, mano, sinceramente, mano... Quem é o... A gente não tem nenhum connoisseur aqui de animes hits, ou mangas hits aqui. Realmente, tá ligado? Eu não duvido que deve ter uma obra de hit que é muito boa. Só que ninguém aqui assistiu, porque ninguém vai atrás de hit. Ela tá encoberta, assim. Aí vocês estão pensando só em quê? Vocês estão pensando em, tipo, mano, pensando em... High School DxD, tá ligado? Que são, tipo, o que é o mais conhecido do que... Ah, sim, realmente é pô. Mas, cara, até, por exemplo, queijo... Queijo é sensacional. Queijo, queijo é uma obra de arte. Eu concordo plenamente, porque, assim, queijo... Eles não tendo camuflar com história, enfim, pra mostrar personagem de biquíni. Eles simplesmente chegam e falam... Ó, é mina brigando com peito e bunda. É isso. E eles comprem o que eles propõem. Então, aí é entrando o que eu tava falando desde o começo, que é meio, tipo... Depende da execução, depende do contexto. Por exemplo... Granblue, tá ligado? Lembra? Deus é ex-xão fudido, mas ele vem que se propõe a isso desde o começo, né? Ah, sim, sim. High School DxD, ele já tenta ter uma história. Esse é o erro de High School DxD. É, sim. Mas, na verdade, ele também tenta se levar meio sério demais, pelo que eu vi, também. Cara, pra mim, é a mesma coisa. É. Não, mas esse é o problema, mano. Tentar criar uma história séria com o 8, mano. Aí nós temos um problema. Sim, sim. Mas agora vamos... Romance normal. Oi? Romance normal. Vamos falar de romance normal. Cara, vamos falar de romance bem feito agora, porque... Preguiça, a gente fala só de 8. Ah, mano. Mas eu queria votar em Violet, porque Violet é muito bom. É muito bem feito. Ai, o Major. Você quer que eu fale do outro? Que eu falo do outro. Qual outro? O do coração. Não. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu não tô bem, não tô bem. Cara, mas é que tem uns romances que é bem feito. Que é... Geralmente eu não assisto muito romances, mas tem uns que pega, assim... Violet me pegou pelo cu, principalmente depois do filme lá, que... É uma merda que aconteceu, mas você passa pano. É, eu passo um pano gigantesco. Cara, Given também me pegou pelo cu, porque é romance bem feito. Acho que foi o único romance romance que eu tive vontade de assistir. Ó, mano, eu vou dizer, eu sou um cadelinha de romance, tá ligado? É. E tipo, assim, eu gosto muito de romance, tá ligado? Ó, pra você ver, ó, o que a gente tem como marco do intoxianismo. Eu também gosto muito de romance. A gente é muito parecido, né? É que marco do intoxianismo não quer aceitar, sabe? Mas, tipo, eu acho que, tipo, romance bem feito, ligado? Massa, massa, massa. Mas às vezes tem uns animes que, né, se necessário, é um romance, tá? Mas eu também posso apreciar um anime que não seja de romance, sabe? É, sim. É, sim. O doce que eu tô lendo agora, que eu considero bem feito, Kaguya-sama. É uma dinâmica interessante. Ou Kaguya-sama é bem feito. É, tem uma dinâmica interessante, assim, do romance. Sim. Tipo, é que pelo menos uma parte deles não se confessarem pro outro faz sentido no contexto, né? Aham. Tipo, é menos do que... Porque, tipo, eles... Demora um pouco pra Kaguya internalizar isso, mas, tipo, pelo menos eles meio que... Tipo, faz mais sentido. Aí, sei lá, a comissão, eu diria que é bem feito, até. Falando que você tava falando de Kaguya, eu acho que é muito difícil você fazer romance, tipo, fora da caixinha, assim, tipo, sem seguir a estrutura pré-pronta de romance. É, Kaguya-sama dá uma quebrada, né? E Kaguya faz muito bem. Comissão faz bem, faz muito bem, eu achei. Eu discordo. Comissão é um cara... Não que Kaguya-sama é bem feito. Não, eu concordo que Kaguya-sama é bem feito, obviamente. Não, sim. Mas, assim, você querer falar, é difícil fazer um romance fora da caixinha, cara... Cara, eu acho que não é, tipo assim, fácil não é. Mas eu não imagino que, tipo, é difícil. Tipo, a maior parte dos romances... Pô, porque o anime-mangá é uma puta indústria, tá ligado? Tem, porra, mangá de romance saindo toda hora, todo momento. E aí, acabam surgindo também muitas histórias ruins e genéricas. Mas, mano... Acho que... Mano... Tá ligado? Mano, romance tem muita coisa pra explorar. Muitos aspectos, tá ligado? É só que, mano... Não... Acabam surgindo... Não, não é difícil sair da caixinha. Pelo menos sair da caixinha e ser bom. Sim. É. Eu me expressei mal. Acho que se fazer da ca... Sair da caixinha e executar bem. Que é o caso de Kaguya. Mas, tipo, se eu faço, sei lá... Um cara que gosta de uma espaçonave, navio, extraterrestre... Não, vamos... Não, vamos... Eu falo da caixinha. É bom. Não, mas... Não, pelo amor de Deus. Aí você pegou, tipo... Mano, você pegou o chorume, assim. Você não pegou nem o lixo. Você pegou o chorume, assim. Não. Mas, por exemplo... Aquele anime que eu não vou lembrar o nome. Que eu não vi, mas vou falar como se eu tivesse visto. Sabe dos dois cientistas que se gostam... Só que, tipo, eles são completamente racionais... Eles ficam tentando explicar o amor. Tipo, por fórmula e... Cara, isso é sair da caixinha e fazer bem feito. Pelo que eu ouvi, pelo menos. Mas, tipo, você introduz uma dinâmica legal pro relacionamento. E não só, tipo... Sei lá, eles se encontram no mesmo lugar por sete episódios seguidos. É... Nissekoi. Ah, Nissekoi. Nissekoi não saiu nem um pouco... Qual dos dois? Nissekoi nem saiu da caixinha direito. E, tipo... O meu tempo não é bem executado. Ah, não. Mas eu perdoo o Nissekoi. Porque Nissekoi é, tipo, mano... Os oldies do romance, velho. E eu acho que, tipo... Pra fórmula de, tipo... Fórmula semanal. Tá ligado? Eu acho que funciona bem. Só que se você maratonar tudo durante uma tarde... Não, você não é um mangá inteiro em uma só tarde. É, sim. Mas, tipo... Eu acho que se for, você vê no formato de publicação da Shunen Jump, tá ligado? É, mas é interessante. O epilogo eu ainda não consigo perdoar. O epilogo eu não consigo perdoar o epilogo daquela porra. Nissekoi... Eu nunca vi, mas é um arenzão correndo atrás de um protagonista banana. O cara é muito banana. É, sim. É um pouco banana. É muito banana. Entendi, entendi. Não... Não é um pouco. É muito. Pra caralho. O maluco indeciso do cacete. Nossa, você me lembrou até o protagonista de uns 12 animes diferentes. Que coincidência. É, tem cabelo preto. Eu sei que ele tem uma personalidade razoável. Não é um pedaço de papel completo. Ah, é. Não, não. Tem, tipo, tem uma coisa que é legal sobre Nissekoi, velho. Que é aquele puta daquele mistério. Com aquela desgraça daquele pêndulo que ele tem. Que você não sabe de quem caralho é a chave. Isso era a única coisa que me mantinha quando a gente não lendo Nissekoi, velho. E, aliás, eu tinha até completamente esquecido disso. Mas, tipo, mano, sério. O romance em si, cara. Assim, eu vou dar um spoiler sem dar spoiler no meu tempo. Pô, mas aí é complicado, né, meu bom? O alerta de spoiler, né? Ah, mano. Eu não terminei de ler. Não, não. Eu quero tomar spoiler. O pendão tem uma mensagem meio que embutida no desfecho dele, tá ligado? Embutida, tipo, no... Tem o seguinte fato simbólico, tá ligado? O desfecho do pendão. Que ao mesmo tempo que eu entendo a mensagem, Eu quero mandar o autor pra lá no cu, porque essa mensagem... Contradiza a obra um pouquinho. É tipo a vibe do One Piece, na verdade, ser o tesouro da aventura e da amizade conquistada ao longo do caminho. O One Piece, mano, meu Deus do céu. É, o One Piece tá chegando no final, velho. Fica assim, o... Ao mesmo tempo que a obra meio que vai construindo pra essa mensagem... Tipo, pra mensagem do pendão no final... O pendão em... Tipo, essa mensagem... Ela também é um pouco antitética em relação ao... O mangá em si. É difícil de explicar, mas é... É que eu não quero... Vamos ficar por aí. Vamos ficar por aí. Eu não quero tomar spoiler. Eu não quero mais. Não vou falar mais porque eu não tô em spoiler, mas é. Graças a Deus. Não, mas... Não, um segundo aqui pra falar um negócio ultradatório. Só porque o... Só porque o CB falou sobre o One Piece ser, na verdade, só uma mensagem sobre amizade. Mas, tipo, mano, sério. Ô... Ô, estirou roda, velho. O cara tá hypando demais sobre o que vai ser o One Piece. Vai ser pro chão. Então, ele tá hypando essa merda faz uns 5 anos. Não, não, não. Mas você não tá entendendo. É que, tipo, mano, antes... Antes a gente só falava... Ah, tá bom, o One Piece é, tipo, um puta de um tesouro que o Gold Rogers encontrou e ele deixou numa ideia lá e, tipo, é isso, tá ligado? Só que a gente, tipo, tinha zero ideia sobre isso. Tipo, aí, pelo que o One Piece evidenciava, seria, tipo, um monte de dinheiro, sei lá, tá ligado? Só que agora que o One Piece tá chegando no final, tá ligado? Que boas. Não, não é uma piada. É o One Piece tá chegando no final. Ele tá começando a dar, tipo, dar umas pequenas ceninhas, assim, tá ligado? Sobre o que é o One Piece, tá ligado? Mas sem diretamente falar o que é o One Piece, velho. Tipo, mano, o cara tá, mano, fazendo muito suspense pra o que vai ser o One Piece, velho. O cara tá hypando demais. Eu não sei se ele vai conseguir cumprir o hype, tá ligado? Porque, mano, o hype pro One Piece é, tipo, mano... Mano, é, tipo, indescritível, tá ligado? É, tipo, mano, é muito maior do que o hype de, sei lá, Cyberpunk 2077, tá ligado? Mano, é que é literalmente um espera de mais de 20 anos. É, não, o pessoal que começou a ler o One Piece quando tava lançando tá há 23 anos esperando por essa confusão, cara. Mano, e o pior é que eu tô começando a ficar hypado pra ver o One Piece, porque eu tô vendo umas também aleatórias de YouTube. Mas, tipo, sei lá, Luffy tem poderes divinos? Interrogação, interrogação. Aí eu vi, tipo, um meme de... de vida e morte da Gomu Gomu no Mi, como se o Luffy fosse ter um poder muito foda além dela. Ah, não, mas é que vai tomando o cu. Eu não gosto desses canais de teoria de One Piece, tá ligado? Porque sempre uns caras falam, tipo, um negócio muito absurdo, tá ligado? Mas é só porque, tipo, em One Piece, tá ligado? Já foi confirmado que, tipo, ah, existe o poder do Akuma no Mi e... Só que o poder do Akuma no Mi não para só por aí, tá ligado? Depois tem um negócio lá que a gente chama, tipo, ascensão ou alguma coisa assim. Que, tipo, você meio que, tipo... É, tipo, sei lá, Super Saiyajin 2, tá ligado? Entendi, entendi. É, tipo, é uma nova fase da Akuma no Mi, tá ligado? E, tipo, tá todo mundo teorizando sobre o que vai ser esse despertar do poder do Luffy, tá ligado? Ok, ok. Mas é, é isso. Vou... Em lição de casa eu vou ver 600 episódios de One Piece pra descobrir. Vai lá, mano. Confio. Voltou da Romances? Ah. Não, só tô na deixa pra voltar mesmo. Não tem assunto engatado. Cara... Cara, pior que eu ia falar alguma coisa muito foda, mas lembrei, lembrei. Que a gente tava falando de Nisekoi e eu ia dizer o quanto eu tenho trauma de arém por causa de Otome Game, velho. Otome Game... Eu amo Otome Game. A tua vida de ciência, na verdade. Eu amo os Bacarina. Sim. Mas... Bacarina, grande. Mas é que em Otome Game, eu já falei isso no mínimo umas três vezes no podcast, mas... Cara, é que Bacarina é o grande arém de Bacarina, na verdade. Porque literalmente todos, todos, todos os personagens só tão lá pra gostar da Catarina, tá ligado? Não tem um que salva. Tem, tipo, umas três menos quatro caras só gostam... Tipo, a personalidade deles é gostar da Catarina e uma piada que se repete durante dois episódios, sabe? E aí eu pensei a pegar trauma de arém por causa disso. Porque eu sinto que todos os outros personagens não vão ter o mínimo de personalidade, só sempre pra gostar do personagem principal. Ah, mano... É, não, tá. Tipo, eu concordo. Porque eu acho que um grande problema de, tipo, de romances, tá ligado? É que, mano, normalmente o personagem feminino, tipo, não tem zero característica. Tem zero personalidade, tá ligado? Ó, tipo, a personalidade do personagem feminino é, tipo, gostar do protagonista, tá ligado? É meio churro. E isso eu acho, tipo, muito bosta, tá ligado? E, tipo, mano, tem autores que, tipo, demonstram de uma forma muito boa... Que, tipo, mano, quando o personagem feminino tem uma personalidade, tá ligado? E tem uma existência por si própria, tá ligado? Além do protagonista... Além do protagonista, a obra fica, tipo, mil vezes melhor. Pior que, nesse aspecto, eu não posso reclamar muito de Nisekoyle. Dá pra reclamar, dá pra reclamar pra caralho. Mas, tipo, nesse aspecto, pelo menos, eu acho que Nisekoyle conseguiu desenvolver, pelo menos, relativamente bem o personagem. É que aí o personagem é masculino, não tem personagem de gente. Ah, ele até que tem, tá ligado? Ele não é completamente... Não tem? É que faz tempo que eu não li Nisekoyle. Pouco, eu lembro, ele tinha alguma personalidade. Cara, eu não sei, eu não sei se eu concordo com isso, mas, tipo... Mas, a referência que eu queria puxar aqui era, tipo, mano, de Pum Pum, tá ligado? Eu ia assumir Pum Pum. E, tipo, mano, caraca, velho, ó. Nossa, eu não vou me lembrar o nome dela, mas aquela, porra, aquela... Mina de cabelo turco lá, sei lá, que eu não sei. Tem um certo romance com o Pum Pum, algum ponto da história lá, tá ligado? Tipo, cara, pelo amor de Deus, mano. Mano, é incrível, tá ligado? Aquele personagem é incrível, tá ligado? Ele complementa muito a história, tá ligado? É, tipo, fantástico. É a que aparece no primeiro volume? É... É, ela aparece... Se não me engano, ela aparece no primeiro volume, só que não da forma que você espera, tá ligado? Você meio que... Não é a mina do... Que ele gostava na escola? Não, não, não. Ah, tá. Ela também... Mais ou... Não, é tipo assim, é diferente, tá ligado? É que... A mina que ele gostava na escola, tá ligado? Meio que ela também, tipo, só meio que... Ela existe fora, tipo, da existência do Pum Pum, só que meio que a existência dela, o intuito do personagem dela é justamente ela ser extremamente cachorrinha do Pum Pum, tá ligado? Entendi, entendi. Mas isso foi... Já foi o conceito, tá me entendendo? Foi o conceito proposto já. Sei, nunca é falha do autor, é conceito. Não, não, não. Inhaçano é perfeito, cara. Simplesmente jeito. Defeitos de Inhaçano? Aqui não. Nesse podcast não temos. A falha do personagem é intencional. Ele quis fazer um personagem de falha. Não, não. Vai tomando o cu. Se vocês lessem Pum Pum, vocês iam entender o que eu falo. Não, é famosa desculpa. Cara, eu adoro minha sanidade mental, mas muito obrigado. Se vocês lessem, vocês entenderiam. Cara, se você visse os 800 primeiros episódios de One Piece, você ia entender que é bom. Mas então, One Piece é bom pra caramba, velho. Não, concordo plenamente, amigo. Mas por isso ser bom em mil episódios? Pô, mano, isso aqui é fantástico, velho. Não é só bom desde o primeiro episódio, como ele é bom até o milésimo episódio, cara. Há discussões sobre isso. Tá bom. Ilha dos Tritões aí é meio memes, mas vamos, né? Ilha dos Tritões a gente finge que não aconteceu. Aí os oito arcofilas que teve a gente finge que não aconteceu também. É, não. One Piece só tem, tipo, tem episódios do 1 até os 600. Aí, tipo, pula pros 700 e vai até o 1. Não tem quarto dos Tritões, não existe. Ou, mas... É, a gente tava falando de personagem feminino, que importa. E, cara, me lembrou muito Jujutsu, apesar de não ter romance, pelo menos na primeira temporada. A Nobara. Da Nobara com o Itadori. Porque, cara, eles funcionam tão bem como amigos. E eu sempre racho quando os dois estão em cena, tipo, pra caralho, assim. Os dois compartilham mesmo neurônio, né, velho? Exatamente. Mano, é brilhante a amizade deles. E eu juro por Deus. Eu não li Jujutsu, só vi a primeira temporada. Se tiver um romance desses dois, eu vou me dar um tiro aqui ao vivo nesse podcast. Não, se tiver um romance aí até o Don't Haze Creed. Porque, cara, se você comparar com o Naruto, porque Jujutsu é muito comparado com o Naruto. Cara, pensa na função da Sakura. O Naruto clássico serviu pra ela gostar do Sasuke. Aí, no começo do tipo dela, começou a gostar do Naruto, mas casou com o Sasuke. Aí, o Sasuke roubando a filha e por aí vai. Já sabemos da história. Mas, tipo, a função dela é gostar dos moleque lá. E até, tipo, a função ninja dela é só curar os outros, sabe? E dar uma porradinha de vez em quando pra dizer que ela é forte. É, mas, mano, isso é um negócio muito foda que eles fizeram com a Nobar, tá ligado? Tipo, tipo, mano, fazer uma amizade, tá ligado? Mas que não fica flertando entre quase são romances. Graças a Deus. Tá ligado. Aliás, mano, tem romance em Jujutsu? Tem algum romance? Com exceção da Mina de Cabelo Azul com o robô, mas... Não, a Mina de Cabelo Azul, a Miwa curte o Gojo. Ah, mas até aí que não, né? Quem era a Miwa? A de Cabelo Azul, que espada... Toma um pau da... Ah, é... Bom, na verdade é que vocês têm que ler um pouquinho mais do mangá mais pra frente pra entender. Mas, romance dela não é com o... Tá bom. Ela só, tipo, admira o Gojo, tá ligado? Mas romance não é com ela. Com o Gojo, pô. Tá bom, é que com o que a gente tinha não dá pra saber isso. Romance dela é com... Romance dela é com o robô. Ah, mano, mas tipo, em tese dava pra ter percebido isso no anime, tá ligado? Só tinha que tá prestando atenção. Mas, tipo, mano, mais além disso, tem algum outro romance? Eu não consigo. Cara, é do Gojo com o Sukuna. Prepare-se. Na minha profite. Não, é verdade. Tem o romance do Gojo com aquela outra... Ah, ah, ah. A de Kioto, tá. É, mas também eles, tipo, dão zero fólico pra aquele romance, né? Pelo menos... É, só, tipo, indiciam, assim, tá ligado? Mas não desenvolvem. Ah, então tá. Pelo menos até onde o anime vai. Tem muito foco em romance, pelo menos por hora. Ah, não, pô. Incrível, incrível. Imagine um show dele não ter romance. Oh, eu queria perguntar. Vocês que viram. O Boku no Hero tem foco em romance? Porque eu ia dizer, tipo, ah, os shonen atuais não tão foco em romance. Assim, a Tão de... Tipo, o Kimetsu também não. Eu queria saber sobre o Boku no Hero. Não, mano. O Boku no Hero é um surubão, mano. Não, não tem o Jolie no mangá, não. É, mano. Como assim não, cara? Mano, todo mundo tem um casal lá. Todo mundo tem um casal. Pô, o Deku com a... 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 Com a Jiro? A Jiro. A Kyouka. Quem que é a Jiro mesmo? É a do fã de ouvido? A Kyouka. É, o fã de ouvido. Ah, eles combinam. A Momu com a... Com a... Com o Doroki. Quem que é? Acho que é o Todoroki. Não, você viu que uma pica de gente tipo ela com a Kyouka. A Jiro. Ah, tá. Ah, não. Estranho. É, eu nem sei. Mas, pô, a pica de gente tipo... É, mas, bom, mas, não. Porra. Boku no Hero... Boku no Hero tem romance pra caralho. E, mano, tipo, com toda a sinceridade... O Arara que é um personagem que existe simplesmente como romance pro Deku, velho. Eu acho que ela tem os seus aspectos interessantes, tá ligado? Eu acho que a luta da Uraraka com o Bakugou é uma luta muito foda, tá ligado? Mas, mano, ela não sai muito de ser um personagem que existe pra ser um romance com Deku, velho. Em defesa da Uraraka, ela tem muitos outros traços de personalidade. Por exemplo, Sepol. É, tipo... É, parou aí. Não, é, tipo, é, tipo... Os dois traços de personalidade dela é, tipo, ela ser o pobre e, sei lá, mano, ela ser fraca. Tadinha dela, né? É, que faz tempo que eu não leio o mangá também. Pelo que... Sei lá, não... Aliás, mano, ela desaparece por muitas partes do... Bom, foda-se, é isso, velho. Eu ia falar de Kimetsu também, porque a gente já tá falando de Shonen mesmo. Cara, Kimetsu não tem nada de romance, eu gosto muito disso. É, tem um negocinho meio cochinoso, velho. Não, tipo, tem... Não, tem um negocinho, tem, tipo, o Zenitsu, que geralmente serve pra nível cômico, na verdade. Ele tentando flotar com qualquer mulher que aparece. O curso, e a mulher tá valendo pro Zenitsu, velho. Meu Deus do céu. É, é, não, tipo, pô... É, Kimetsu não tem zero de romance. Vai bem gerar. Você vê que eu tenho que ver a segunda temporada aqui. É, tipo, não, a primeira temporada dá um pouco de... Dá um pouco de pista, assim, tá ligado? Dá um negocinho meio, hum, será, será? Tipo, nada conc... Nada... Nenhum... Isso é de que, mano? Onde você viu romance naquilo? Cara, eu só vi no Zenitsu. Dentro da cabeça do Zenitsu. É, mas o Zenitsu também é meme, tá ligado? Com... Shinobi, a outra... Ah... Mas ela tá muito forte, mano. Tipo, dá um... Dá uns indiciozinhos. Ah, eu acho que o cara tomou uns alucinógenos aí. O que vocês acham com o Boku no Hero? Eu tô achando com... Com o Kimetsu, tá ligado? Eu não vi Boku no Hero, vocês não viram o Kimetsu, não. Oh, não, 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 não. Como assim? Mano, eu li muito de Boku no Hero. E Boku no Hero, todo mundo tem um casal lá, mano. Sim, tem. Mas não tem enfoque nenhum, praticamente. Não tem enfoque nenhum, como assim, mano? Mano... Sim, ele tem mais foco na história, mas que ele tem bastante romancezinho. Ele tem, velho. Mas agora, tipo... Demon Slayer, cara... Mano, não tem, velho. Não, eu não disse nem muito enfoque, mas... Ele diz um momento de romance que tem. Mano, então fala aí qual romance, velho. Se envolver Spawner, não fala não. Vou tocar o barco, velho. Não vai chegar em lugar nenhum essa discussão. Caramba, eu ia falar de outro, eu esqueci. Ah, tá. Não, só lembra aqui, tipo, o Tanjiro lembra bastante o Luffy. Só que em One Piece, tipo, tem romance rolando. Só que não entre o Luffy, porque o Luffy é batatão. Tipo, ele simplesmente tá cagando pra todo romance que acontece dentro do anime. Será? Onde tem romance em One Piece? Cara, o... O Sanji com qualquer mina... Tá, mas aí eu acho que é a mesma regra que se aplica ao Tanjiro. Tanjiro não, Zenitsu. Não, concordo, concordo. Nessa parte, sim. Mas tem o Zoro com a Tashig. O Zoro com a Tashig. A mina lá do Smoker. Ah, putz, é verdade. É. E o Zoro com a menina que morreu também. Bruh. Mas, não, não, é verdade. Mano, tem uns romancezinhos. Viu? No arco de Holy Cake tem o romance do Sanji com a Ciclope lá. Ah, mas, tipo, eu achei que foi da hora. Foi bem feio. E por mais que seja, tipo... Ah, sei lá, uma cena de romance, tá ligado? Mas, não é, sei lá, uma cena de romance, na IP. Ah, sei lá. Vai pra algum lugar esse romance, tá ligado? Não é, não é. Sei lá. Existe. Só pra dizer que existe. É, existe por existir, sei lá. É que não é a vibe de... É que One Piece é 100% amizade, cara. Não... Não... Praticamente não vê espaço pra romance lá dentro. Sim. Bom, mas, cara, com isso, mano, acho que a gente pode chegar à conclusão de que não é todo anime que precisa de romance pra ser bom. Não, é uma indireta. Há ninguém que pode, talvez, possivelmente, ter um canal de anime que só gosta de animes que tem romance. Sim, é a mesma forma. Imagina se tivesse alguém assim. A mesma moeda também faria o oposto. Nossa, imagina aqui. Não é porque tem romance que é ruim também. O... Hum, amém, Spy Family. E, mano, com isso, cara, a ida, por favor. Tá. Ah. Esse é o quadro. Ah... Acassado, mas é, vamos lá. Vamos pra ser comendações de semana, né? E, como de prática, vamos começar com o CB. Não tem outro, né? Eu acho que essa obra aqui, ela simplesmente revolucionou o romance, como ele é visto. E, principalmente, inventou as vídeos novas. Eu tô falando de Amor Doce, galera. Nossa, o maior de todos. Amor Doce moldou o caráter e formou personalidades de todas as jovens e adolescentes de 11 anos em 2010, cara. Queria dizer que Castiel é o maior do mundo. E muito melhor que aquele moleque certinho, que eu nem lembro o nome, só lembro o nome do Castiel. É por isso que eu falei dele, não é isso? Mas... E o moleque Nerdola lá, hein? Vai esquecer dele? Não é esse o Nerdola? Que o Castiel fazia bullying com ele? Ah, não, é. Não, é que achei que você tava falando... Não, é que achei que você tava falando do loirinho lá, tá ligado? Do loirinho. Eu acho que é o mesmo que a gente tá falando. Não. É. Não era Natão o nome dele, alguma coisa assim? Cara, não. Eu acho que são pessoas diferentes. Mas, se não é porque o Nerdola, ele também tem um comeback mais pra frente, né? Que é ele ficar mal gostosão. Cara, eu não sei. Porque, assim, era uma merda se continuar a história em Amor Doce. Porque eu precisava de muito coração. Ah, mas... Mano, Amor Doce tem um monte de atualização, mano. Tem muita mais história agora. Nossa, eu não sabia, não sabia. Vou jogar Amor Doce agora. Sim. Próximo episódio vai ser gameplay de Amor Doce. De Amor Doce, exatamente. E vai durar meia hora, porque aí vai acabar os processos. Ah, tá. Bom. Fio? Cara, a minha recomendação, mano, é... Porque... Um dos melhores animes de romance de todos os tempos. Sem dúvida. Boa. Terado, né? Nome criativo também. Ainda junto, ainda vem com... Vem com... Tem peruzinho, assim, de drama, né? Graças a Deus. Ah, graças a Deus. Tem depressão também? Tem, tem muita, velho. Do jeito que o Jago gosta. Pessoalmente, o Phil, né? Essa... Ô, mano, by the way, comecei a ler o mangá que eu comprei hoje, o... É... My... My alguma coisa, Makito... My Broke Marico. My Broke Marico. Nossa, ô. Comecei a ler e, mano... É muito duro, é muito duro aquele mangá. Caralho, agora eu quero comprar. Falando nisso, eu não falei de Onoflag o episódio inteiro. Cara, Onoflag... Onoflag, romance do século. Mentira, o romance não é tão bom. Eu gosto mais do drama mesmo. Mas... Onoflag e obra do século, vai se fuder. Ô, eu queria muito ler, só que a porra do site que eu tô lendo... Tá bugado, ele não carrega a Onoflag. Só tem um site na internet, irmão. Quem quer, consegue. Sim, mas é o único site que é bom pra caralho. Ah, se vira. Bom dia. Então tá bom. Essa opinião de ações... Tava brisando um pouquinho, tava tentando pensar em alguma coisa, né? Foi com o Kaguya-sama. Que é... É bom, engraçado. O... O Cearense adora Kaguya-sama. E tá perto de acabar também. Eu tô curioso. É a VT da Semana, que é a mais... Deixa eu ser a minha opinião de... Tentar achar uma... Olha... A comida... Curei de óleo. Porque essa daí é atacante, hein? Graças a Deus. Aí o Navilo fez fuzila com ela. Toda VT que estreia na Rolive, ela tá lá... Tava tentando. Certo é, ó. Mas é isso. Muito bem, você ter visto mais um episódio de TV. Não esquece que a gente tem as redes sociais que são. Ô, eu ouvi que o CB tava prometendo... Começar com o Reels, hein? E Tico e Teco. E Tico e Teco, mano. Será? Será que ele cumpre com a promessa? Ah, não sei. Será nos próximos capítulos. Mas veremos, mas veremos. Mas siga, se você quiser ver se vai ter mesmo ou não, siga a gente no Instagram, arroba, poeta de desenho, video dinamita. E Tico e Teco ainda não existe. O Tico e Teco ainda não tem, mas tem um Twitter, não tem? Putz, tem um Twitter, hein? Que é arroba, pdvpdcst, ou seja, podcast sem os lugares. O Twitter vai voltar a postar? Eita. Nunca. Jamais. Eu jamais voltei a postar. A gente vai privar o Twitter. Ah, é. Pois é. Ah. Ct. Ah, é. E... Mas você já falou de tocar o sininho? Ah, não. E no nosso canal do YouTube, que é? Queria dizer que estou simplesmente apaixonado pelos cortes do Poeta de Desenvite. Pois é. Nós temos cortes pdv, que saem toda quinta-feira lá. Entre dez horas, meio-dia, depende de quando eu descoço, tá? Isso é um desato para quem você fala. Por favor, dei uma chicada nele, porque dá trabalho de editar. Eles geralmente são os momentos mais interessantes do programa, na minha opinião. E fazendo a minha opinião, tópicos bem aleatórios que eu só boto lá, porque eu achei legal. Estão muito bons. Mas é isso. Os melhores. Em português, claro, elegivo. Só ser compreensível. O japonês a gente aceita? Talvez. Vai ter que passar pelo tradutor e pelo filme, Zé. Beleza, beleza. Muito obrigado. Falou, falou. E até a próxima, então. Tchau. Obrigado. Liga não ao areia.